Barbies, laços e muito estilo, uma árvore de Natal única e personalizada, homenageando as mulheres e também a campanha Pense Rosa, ideia original de Rosângela Sussi, que também apresentou a nova coleção Romero Brito, da Casa Bonita. Todos os anos eu procuro um tema importante, interessante para a nossa decoração. Aí esse ano eu falei, olha, nós estamos com uma campanha tão linda, tão maravilhosa, que é o Pense Rosa, para ajudar, incentivar as mulheres a se prevenir. Eu falei assim, por que não? Por que não fazer uma árvore voltada em homenagem às mulheres? E também as mulheres conquistaram o seu espaço. Hoje é comum a gente ver mulheres à frente de multinacionais, na presidência. Então, assim, ela conquistou o seu espaço com competência, igualdade na sociedade. Então, por isso que eu pensei em homenagear as mulheres fazendo essa decoração na nossa árvore. A Casa Bonita acabou de receber essa coleção do Romero Brito, que está muito bacana. Temos puff, poltronas, mesinhas. Está bem bacana mesmo. E na Casa Bonita nós somos exclusivos da marca Romero Brito. A Casa Bonita deseja um Feliz Natal para todas as famílias. E na Casa Bonita. E na Casa Bonita.